Ontem à tarde, o Internacional encarou o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Jogando no Beira-Rio, gaúchos e paulistas não passaram de um empate sem gols aqui em Porto Alegre. A bandeira a meio-mastro indicava o luto colorado. Claudio Miro, autor do primeiro gol da história do estádio Beira-Rio, morreu na última sexta-feira. Em campo, Inter e Palmeiras foi um jogo marcado pelo bom desempenho das defesas. Se de um lado os gaúchos não sofriam gols a cinco rodadas, do outro o setor defensivo paulista estava invicto a oito partidas. E pela equipe que possui atualmente, o Internacional provavelmente vai brigar até o final pela busca do título. O Palmeiras, além de ter um grupo de qualidade, o que mostrou, os jogadores que jogaram hoje, é um time com um filipão muito competitivo. Os dois times mostraram porque estão na ponta de cima da tabela. Mas com defesas bem armadas, colorados e alviverdes criaram poucas jogadas no primeiro tempo. Os paulistas chegaram mais vezes e por pouco não abriram o placar. O Inter reagiu, mas também não conseguiu entrar na zaga adversária. No segundo tempo, o Verdão voltou de branco, já que antes do intervalo estava bem difícil de diferenciar os uniformes. Na etapa complementar, o primeiro chute foi sair só os 20 minutos. O Palmeiras seguiu com boas jogadas, mas o Colorado reagiu. Se não fosse o goleiro Everton, Cuesta teria marcado. Mas o placar ficou assim. No Beira-Rio, Inter zero, Palmeiras também zero. Eu acho que o empate, no final das contas, se observar todas as circunstâncias do jogo, ele se torna justo. O Inter volta a campo somente no domingo, quando enfrenta o Cruzeiro fora de casa.